Diga-mei-gustas! Não, ficou legal não. Aqui não vai ficar bom não. Diga meus queridos! Galera, vou trocar uma ideia com vocês rapidinho. Tinha tanta coisa pra falar, mas não dá tempo, né? Eu tô sem moto, eu tô indo aqui só abastecer a motoca do meu brother Clayton. Vou devolver pra ele. Tá aqui cheio, tudo bonitinho, Deus quiser, tudo na medida. Aí eu queria falar com vocês rapidinho, na questão da troca da moto, né? Deixa eu fechar aqui, porque o vento deve estar atrapalhando o áudio. E não é fácil você passar por as 600, não é fácil. Aí eu queria avisar pra vocês o seguinte, se você for comprar uma 600, você não vai pensando que é moleza, que é delícia, que é fácil, que não é. Além do custo ser alto da moto... Ah, mas eu posso comprar uma moto aí de 18.600, 16.000. É, meu amigo, mas a moto, por si só, não é só o custo dela, não. A moto é uma família, meu amigo. Você vai gastar com... Você vai gastar com ela, pneu, vai gastar manutenção, tudo é mais caro, pô. Tudo é mais caro na moto da S600. Então, você tem que se preparar pra isso também. Entendeu? Então, você vai comprar um pneu desse aqui da frente, tá mais de... 500 reais. É o quê? Eu fui criança, eu sei como é legal escutar um corte desse. Aí, sim, voltando. Eu tô analisando tudo aí, tô me preparando aí, financeiramente, pra chegar na motinha dessa, uma modoca dessa daqui. Porque não adianta você comprar uma moto, não ter dinheiro pra comprar um pneu, né? Não ter dinheiro pra trocar um óleo, não ter dinheiro pra baceir e manter uma moto dessa, que é um consumo quase de um carro. Então, você tem que se preparar pra isso também. Se for fazer um seguro também, não é barato. E, principalmente, se você for andar no dia a dia, o seu custo vai ser alto. Peraí que eu falo já de novo pra vocês como é que vai ser. Então, galera, é o seguinte. Você vai passar pra umas 600, você tem que levar em consideração tudo isso que eu falei. Manda atenção pra manter pra você... O custo que você tem pra andar nela dia a dia. Será que é interessante? Será que dá pra segurar a onda? Então, eu tô cortando alguns gastos aí que eu tenho pra manter direitinho a moto. O que eu não gosto de fazer, vocês sabem como é que eu gosto de tratar a moto, né? Por exemplo, aquela minha ninja, nunca lavei aquela minha moto. Sempre levava pra lavar o meu amigo Luiz. Deixava a moto sempre zerada, sempre com proteção de cera. Enfim, tem que ter o cuidado, né? Pra fazer um negócio mal feito, não adianta. Então, vocês pensem bem nessa parte aí. Você vai comprar dois pneus desse aqui, é mais de mil reais. Você vai comprar essa de pneu pra uma moto dessa. Então, eu tô levando em consideração isso aí também. O pessoal tá perguntando, qual vai pegar, amigo? Qual vai pegar? Não, por mim eu pegava esportiva, né? Sempre gostei de esportiva, mas às vezes não é interessante uma esportiva pro dia a dia. Você vai andar numa mil dessa RR, tem que trabalhar? Não dá, né? Não dá. Além do consumo, é porque a moto não é nem pelo consumo, mas é porque a moto esquenta, porra. Uma tacarenada não é feita pra andar a 40 por hora, não. Então, você vai acabar prejudicando a moto. Prejudicando a sua moto, andar sempre aquecida, fervendo. Então, não vale a pena. Dá vontade de ficar acelerando o tempo todo, velho. É gasto aqui, mas a casa gasta meio tanque. Então, galera, eu tô vendo isso aí. Tá mais perto do que longe. Certo? Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, não percam a fé no canal. Sempre que der, eu vou estar junto com os meus amigos. Motoclube tá de pé aí com força, os anarcos. E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, comente aí no canal. Comente aí. Bruno, me gusta. Faz um vídeo aí, ensinando como é que edita vídeo. Dá umas dicas. Faz um vídeo aí, dentro do carro mesmo, falando da questão do, sei lá. Enfim. Vocês podem dar dicas aí. E se eu achar interessante, eu faço vídeo no carro mesmo. Filmo, troco uma ideia com vocês. Não tem problema. Passo o conhecimento, eu estudei muito. Estudei muito essa parte de motos. Eu gosto de aprender. Vamos lá. Meu Deus do céu, velho. Mais você acelera, mais você quer acelerar a nossa moto, velho. Vai lá. Então, dessa sugestão de vídeo. Por enquanto, tô sem moto. Não posso gravar no carro. Posso gravar em casa. Tava querendo fazer um vídeo nessa parte de sessão de vídeo. Tem muita gente que me pergunta. Não, qual editor que você usa? Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Duas dicas eu vou dar. Já de cara. O mais importante, às vezes, nem o editor. É a questão da imagem que você faz. A qualidade da imagem, muito importante. A questão também da câmera. Posicionamento da câmera. Tem que ter, por exemplo, aquela sacada. Não, eu vou botar a câmera aqui e ficar legal. Vou fazer uma tomada aqui, assim que fica legal. É o... Ó, o cara abriu pra mim aqui, ó. Podem comentar aí a sugestão de vocês. Agradecer mais uma vez aí o patrocínio de Clayton. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma